Pois é, pessoal, saiu a inflação oficial de julho em menos 0,68%. É, meu amigo, deflação em julho. E vai ter em agosto também, eu vou explicar para vocês porque essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Jefferson Forte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, uma excelente notícia, deflação em julho. A gente já esperava o valor que estava sendo falado, total, vai ser de menos 1, alguma coisa por cento de deflação. Só que o que aconteceu? Isso ficou dividido entre julho e agosto. Então vai ter uma deflação em julho, vai ter deflação de novo em agosto. Então é por isso que ficou um valor menor do que 1, alguma coisa. Porque na primeira semana de agosto também teve deflação no final das contas. Enfim, o valor total 0,68 negativo em julho. Impressionante isso, realmente um resultado excelente. Por que tem esse resultado? Dois motivos. Primeiro, a redução do imposto, né? Aquela redução do ICMS que aliviou o preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis acaba afetando um monte de outras coisas. É verdade que o preço do diesel em si não caiu muito. Caiu um pouco, mas não caiu muito. De forma que o impacto disso daqui ainda não é tão grande assim. Mas vai melhorar daqui pra frente. Por quê? Porque o outro efeito é a diminuição do preço do petróleo no mercado internacional. Lembra? O problema é que a Petrobras tem a política de preços internacionais. É assim. O problema, o que eu quero dizer, é o que leva a esse aumento. Ou seja, a gente é dependente do preço internacional do petróleo. Isso é o correto de ser, tá? Não tem como evitar isso não, porque o mercado de petróleo é de fato um mercado internacional. Aliás, hoje em dia, praticamente todo mercado é mercado internacional, no final das contas. Enfim, o petróleo é uma commodity. É uma commodity que tá já precificada num monte de coisa. Não importa se o Brasil produz o petróleo que ele consome. Se você começar a fechar o país no petróleo que ele produz e ele refinar aqui. Primeiro que não tem como que a gente não tem capacidade de refinar o nosso próprio petróleo. E segundo que você começa a gerar um déficit de investimento. Porque a Petrobras começa a não ter lucro suficiente. As outras petroleiras no mundo vão estar muito mais atrativas para os investidores. Os investidores acabam investindo em outras empresas. A Petrobras vai ficando pra trás. Então não pode. Tem que ser preço mundial mesmo. E a boa vantagem, a boa notícia é que o preço internacional está caindo. Então já caiu alguma coisa. Lembra? Além da diminuição do ICMS, já teve uma diminuição de 35 centavos no preço da gasolina na refinaria. 20 centavos no diesel. E agora o preço do diesel no Brasil já está 14% acima do mercado internacional. Ou seja, já dá pra Petrobras dar mais uma aliviada no preço do diesel. Isso é uma coisa muito boa. Porque como eu disse pra vocês, o diesel principalmente acaba afetando muito o preço de basicamente tudo. Porque basicamente tudo precisa de transporte e acaba gastando alguma coisa em diesel. Então é lógico, a inflação é uma excelente notícia. A inflação nos últimos 12 meses já diminuiu. O mercado financeiro já diminuiu mais um pouco o esperado para a inflação total no ano. Ou seja, a previsão do mercado agora. Ela já estava considerando essa deflação com 7,15. Mas a deflação foi tão grande que eles baixaram para 7,11. Ou seja, foi um pouquinho maior do que eles esperavam. E olha só, está arriscado a gente fechar 2022 com a nossa inflação global ao longo do ano todo de 2022. Abaixo dos Estados Unidos e da Europa. Que coisa impressionante isso daí. Não é à toa que existe uma petição para que Paulo Guedes seja indicado ao Nobel de Economia de 2022. Eu assino embaixo. O cara é um gênio. Tem que fazer isso mesmo. Ele conseguiu, no meio de uma crise enorme, com a pandemia, com todo o judiciário jogando contra, com toda a oposição jogando contra, com a elite política do Brasil jogando contra o governo Bolsonaro, ele conseguiu fazer a recuperação em V da economia e está numa posição muito boa. Do jeito que estão as coisas, o Bolsonaro se reelegendo agora vai explodir de investimento aqui. Porque todo mundo já sabe como é o Bolsonaro na economia. Era a grande incógnita para todo mundo. Era o que eu tinha como incógnita também. Eu vou confessar para vocês. Eu, quando votei no Bolsonaro em 2018, com receio. Porque eu tinha Bolsonaro como um estatista. Alguém que queria estatizar a empresa, Estado grande, essas coisas assim. E o que eu estou vendo é que, na prática, ele fez o correto. Ele privatizou o que podia. Ele agilizou o governo. Ele limpou muita coisa da máquina pública. Com o Paulo Guedes ajudando, tem tudo para o Paulo Guedes continuar com o Bolsonaro. Ele ainda não oficializou isso, mas eu acho que tem tudo para continuar essa parceria no segundo mandato. E dessa forma, meu amigo, você pode ter certeza que vai ter muita gente investindo aqui. Até porque o mundo vai estar muito mais desafiador para as empresas do que aqui no Brasil, do jeito que a coisa está indo. Bom, então o mercado financeiro já reduziu a previsão de inflação. E aí, lógico, a imprensa não poderia deixar de dar aquela alfinetada. Já tem gente dizendo por aí, lembrando que deflação é ruim. Não porque deflação também é ruim, é pior do que inflação e coisa e tal. E isso é a coisa mais idiota do mundo, que não tem nenhum sentido. Qual que é a explicação que eles falam? Por que é ruim? Eles falam assim, não, porque aí as pessoas não compram as coisas agora. E aí piora a economia. Ah, se o meu dinheiro está ganhando valor, eu não vou comprar a geladeira agora, eu vou deixar para comprar a geladeira mês que vem, que eu compro uma geladeira melhor. É isso que é deflação, o seu dinheiro vai ganhando valor. E daí não, isso acaba diminuindo a venda de geladeiras agora, porque o pessoal fica esperando o mês que vem. Olha que idiotice isso. Meu amigo, se eu estou precisando de uma geladeira, eu tenho que comprar a geladeira. Você quer ver uma coisa? Você já comprou computador na sua vida? Já comprou celular na sua vida? Você sabe que o mercado de eletrônicos é altamente deflacionário. O seu dinheiro cada vez compra coisa melhor. Se você, ao invés de comprar o celular último que você comprou, você tivesse segurado esse dinheiro, você teria comprado um celular melhor ainda mais adiante. Isso é a definição de inflação. O mercado de eletrônicos é totalmente deflacionário. Placa de vídeo, CPU, computador, tudo isso cai de preço com o tempo. Se você segurar o seu dinheiro, você compra coisa melhor. E o que acontece? Você deixa de comprar? É lógico que não, porque você precisa do computador, você precisa do celular. Você acaba comprando o que você tem que comprar, da mesma forma a geladeira, o carro, as outras coisas. Essa balela idiota de que deflação é ruim é coisa de keynesiano que quer ajudar o governo, que fica chupando o pau de político. Por quê? O político ganha com a inflação. Então eles querem dizer que não, que dinheiro deflacionário é ruim. Não, dinheiro deflacionário é bom. A economia funciona com deflação muito bem. Excelente, na verdade. É o que acontece com todos os eletrônicos que hoje em dia, vamos combinar, é uma parte significativa do dinheiro que você ganha, do que você gasta. Eu, pelo menos, pra mim é. O que eu mais gasto dinheiro na minha vida é computador, celular, esse tipo de coisa, porque é o que eu trabalho, né? Então não tem jeito. Aí vem os keynesianos, não que inflação é bom, porque inflação aumenta a pressa das pessoas pra comprar, aumenta o consumo e coisa e tal. Não, não tem lógica nenhuma nisso. Inflação só é bom pro governo, porque o governo começa a roubar. É o imposto inflacionário, ele ganha dinheiro com essa inflação que ele acontece. E daí fica esses governos todos falando, não, um pouquinho de inflação é bom, muita inflação é ruim, porque daí desanda os preços, fica uma bagunça de preços. E realmente, inflação muito é ruim. É melhor pouca inflação do que muita inflação, mas deflação é melhor do que pouca inflação. É muita deflação, é melhor ainda. Então, no final das contas, não tem essa, não. É deflação, não tem problema nenhum. É algo excelente, no contexto que a gente tá, é muito bom. E de forma geral, é muito bom também. Sabe o que é altamente deflacionário? É o Bitcoin. Você não gasta Bitcoin o máximo que você pudesse, evita gastar, porque você sabe que as coisas vão estar... O Bitcoin vai estar valendo mais e mais adiante. É uma moeda deflacionária. Isso é ruim? Não, não é. Deflação é excelente no final das contas. Enfim, além disso, pra ajudar o Paulo Guedes a ganhar o Nobel de Economia, o IPEA reduziu a extrema pobreza, que vai cair em 2022, vai cair mais do que aumentou no resto do mundo. No Brasil vai cair 20%. Tem um gráficozinho aqui em algum lugar. Cair 22% aqui no Brasil. No mundo vai subir 15% a pobreza extrema. Por quê? Por causa da porcaria do Fique em Casa. O pessoal ficou nesse papo de Fique em Casa, a economia a gente vê depois. Bem ou mal, aqui no Brasil, o pessoal estava preocupado com isso. Fez o possível pra minimizar esse tipo de impacto terrível. Em outros países, como Argentina, como Peru, como Colômbia, não teve ninguém pra dizer, olha só, maneira no socialismo. Não vai muito fundo nesse negócio de Fique em Casa. A economia precisa. As pessoas precisam trabalhar pra viver. Se ninguém estiver produzindo nada, as coisas vão sumir da prateleira. É óbvio. Então, no final, pelo menos a gente teve esse contraponto aqui no Brasil, o que nos deixa numa posição melhor que o resto do mundo. E isso aqui é outra coisa que preocupa a gente, porque é lógico que se determinado candidato ganhar aqui no Brasil, você pode ter certeza que ele vai querer ajudar esses países aqui do lado, aqui da América Latina, que está tudo quebrado por conta do socialismo. Vai querer ajudar eles. Sabe quem é que vai se ferrar nessa? É você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.